Eu Cacei Eu Cacei Eu Cacei Eu Cacei Eu Cacei Eu Cacei Já os atos não são árduos, são reforçados por dois, como se lançam amor e se prendem corações, como se lançam amor e se prendem corações. Eu Cacei 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 Como se lançam amor e se prendem corações, como se lançam amor e se prendem corações. Como se lançam amor e se prendem corações. Eu Cacei Eu Cacei Eu Cacei Rema-te, rema-te, alfagada, a mim o boiro da rei de prata. É certo que eu mais te quero, do que tu queres a mim. Rema-te, rema-te, comigo meu pai, e ver que passa por lá no teu pai. Rema-te, rema-te, manda-me voar, no converse um guardião. Rema-te, 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 santamo, o teu vigor me vai cantando. Nem toda a mão, dá-te luto, nem camarão, o capital. Rema-te, 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 senhor, meu reino. Rema-te, rema-te, ao gás caminheiro. Rema-te, rema-te, a te ver, e tu a fugires de mim. Rema-te, rema-te, alfagada, a mim o boiro da rei de prata. É certo que eu mais te quero, do que tu queres a mim. Rema-te, 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 comigo meu pai, e ver que passa por lá no teu pai. Rema-te, 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 comenta-me voar, no converse um guardião. Rema-te, 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 vamos andando, que o vigor, que vai cantando. Em toda a mão, dá-te luto, nem camarão, o capital. Dima-te, dima, senhor marinheiro, que lá no mar não gasta dinheiro. Dima-te, dima, senhor marinheiro, que lá no mar não gasta dinheiro. Ai, deu à costa nos baixos da Urselina, toda a gente, toda a gente se salvou. Ai, se salvou, só morreu uma menina. São Macaio, São Macaio, deu à costa. São Macaio, São Macaio, deu à costa. Ai, deu à costa lá na ponta dos mosteiros. Ai, deu à costa lá na ponta dos mosteiros. Toda a gente, toda a gente se salvou. Toda a gente, toda a gente se salvou. Ai, se salvou, só morreu dois passageiros. Ai, se salvou, só morreu dois passageiros. São Macaio, São Macaio, deu à costa. Ai, ai, ó tirana. Ai, ai, ó tirana. Ai, ai, ó tirana. Ó tirana, saudade. Onde tu foste nascer. Ó foste nascer. Ó foste nascer. Onde não há saudade. Não vou-te a ver bem querer. Ó é bem querer. Ó é bem querer. Ó é bem querer. Cama vai pelo mar fora. Quem a tirana matou. Ó é bem querer. Ó é bem querer. A tira, linda tirana, a modena Jericão Oh, Jericão, oh, Jericão Alguém vem cair nos meus braços, por mim no meu coração Ai, ai, oh, tirana, ai, ai, oh, tirana Tirana, tira, tirana, acaba de tirar Ai, ai, oh, tirana, ai, ai, oh, tirana Mata-me aquele pombinho que está no calhau do mar No calhau do mar, no calhau do mar A tira, linda tirana, tirana do mar lá fora Ai, no mar lá fora, ai, no mar lá fora Se eu nasci para ser boa, tenho de fazer agora Ai, ai, oh, tirana, ai, ai, oh, tirana Oh, tirana, saudade, onde tu foste nascer Oh, foste nascer, oh, foste nascer Onde não há saudade, não pode haver bem querer Oh, é bem querer A tirana já o viu Já o viu, já se enterrou Oh, já se enterrou Oh, já se enterrou Já lá vai pelo mar fora Vem a tirana, mas tu Qual é a caixa? Onde há? A cor é a caixa? A caixa? Onde é que é que é o que é o meu? É, olha que se enterrou Para a caixa? Onde é que é o meu? Also, o mesmo? Onde está o seu? Onde está o seu? E agora... Agora que manda?